Esse ano não vai ter o dia D, como a gente tá acostumada a ver, justamente por conta da pandemia. Então os atendimentos, a vacinação pra cães e gatos contra a raiva animal, vai acontecer só aos sábados e em distritos separados, distritos diferentes. Neste sábado, por exemplo, é o distrito leste, que tem 48 postos. O Murilo Reis tá aqui com a gente, que é o diretor de zoonose, vai explicar um pouco pra gente como é que vai funcionar essa dinâmica, que tá diferente justamente por conta da pandemia, né? Vocês aumentaram, ampliaram o número de postos justamente pra evitar aglomerações e definiram então sempre aos sábados. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia Juliano, bom dia a todos que nos assistem pela TV Record. Esse ano nós fizemos uma metodologia diferente dos outros anos que faz o dia D com a movimentação de toda a cidade nessa campanha de vacinação. Esse ano nós dividimos em sete sábados dos sete diferentes distritos sanitários de Goiânia, as sete regiões diferentes de Goiânia. A semana passada fizemos o lançamento no Distrito Sul e esse ano será no Distrito Leste. Nós vamos ter 48 postos de vacinações no Distrito Leste, assim nós conseguimos descentralizar e evitar aglomerações. Todos os vacinadores têm as medidas protetivas contra o coronavírus. E essa é a nossa preocupação de imunizar uma quantidade maior de animais e também proteger a população, né? Contra a pandemia. Quem inclusive está precisando ver aí o endereço certinho, basta entrar no site da Prefeitura de Goiânia. Ele estava explicando até pra gente, o Murilo estava explicando que até pelas redes sociais da Prefeitura de Goiânia você consegue localizar, né? Ter acesso aos endereços. É o goiania.gov.br. Ou você digita a Prefeitura de Goiânia ali no Google que já sai. Ali tem todos os endereços. Agora, Murilo, qual que é a meta de vacinação pra este ano? Inclusive no ano passado a gente teve uma baixa procura justamente por causa da pandemia, né? Exatamente. O Ministério da Saúde repassa todas as vacinas gratuitas para a Secretaria Estadual, que repassa para a Secretaria Municipal de Saúde, que nós organizamos da forma que a gente acha que é a melhor forma de fazer a campanha. A meta que foi passada pra nós é de 180 mil animais. Sabemos que é uma meta que nós conseguimos, podemos conseguir atingir. O ano passado a campanha foi feita no meio de lockdown, de preocupação de pessoas saírem nas ruas. Então o número do ano passado foi muito abaixo. Porém, já tivemos uma adesão muito boa no primeiro distrito. Então no sábado passado nós já conseguimos vacinar quase 10 mil animais no sábado. Então nós estamos muito otimistas pra conseguir chegar próximo dessa meta. Agora explica pra gente, são cães e gados a partir dos 3 meses de idade, né? Quem que pode receber essa vacina contra a Harvard? Exatamente. Acima de 3 meses de idade já pode levar esse animal pra ser vacinado. E alguns animais que possam ter alguma comorbidade, doenças, o indicado seria que esperasse mais um tempo pra recuperação desse animal. E nós temos de forma gratuita aqui no centro de zoonose durante todo o ano. E na escola de veterinário da UFG também tem um posto de vacinação durante todo o ano. Que quem não puder, não conseguir levar esse animal pra vacinar, ou o animal tem alguma doença, alguma comorbidade, que possa estar se recuperando pra vacina ter uma imunização melhor nesse animal. É apenas com a vacinação que a gente consegue ter esse controle da doença. Eu queria que você explicasse justamente a importância disso. A raiva animal, ela passa pro homem ali, pelo meio da mordida, até uma lambida também consegue transmitir, né? Exatamente. A raiva é uma doença, uma zoonose, que é uma doença que é transmitida dos animais para os homens. E a preocupação foi muito difícil. Já tem mais de 40 anos que essa campanha de vacinação de rabo que é feita, que assim o município de Goiânia conseguiu controlar. Porém, a gente sempre enfatiza a necessidade de estar imunizando esses animais, deixar todos os animais protegidos, que é uma doença que mata os animais e mata o homem também. Então, é uma doença que preocupa muito a Secretaria Municipal de Saúde, porque nós fazemos a vigilância de morcegos. E tem vírus em morcegos circulando na cidade de Goiânia. Porém, não acometendo os cachorros e gatos, porque eles estão imunizados. Agora, como é que a gente pode identificar um animal que esteja com a raiva animal e como proceder diante disso? A raiva animal, ela tem uma evolução muito rápida. Então, assim, a evolução de mais ou menos, aproximadamente 10 dias, o animal já vem a óbito. Mas o animal, ele muda o comportamento, ele fica mais feroz, ele estranha os donos. Então, assim, é uma preocupação. Aqui no nosso departamento, nós fazemos o controle e investigação de todas as mordeduras de cães e gatos que chegam em todas as unidades de saúde de Goiânia. Todas essas mordeduras que chegam até aqui, nós investigamos, procuramos o animal que mordeu, procuramos quem foi acidentado por essa mordedura para podermos fazer a vigilância para saber se há um vírus circulante ali ou não. A gente agradece muito pelas suas informações. Inclusive, Ju, meu menino Miguel, de 4 anos, já foi mordido porque ficou brincando, puxando o rabo do cachorro. Aí o cachorro mordeu ele. E aí teve toda essa logística que ele estava explicando aqui mesmo. A gente correu para a unidade de saúde e lá eles fazem toda a triagem. Onde que foi? Que cachorro que mordeu? A gente tem que acompanhar o animal. Não tinha nada, graças a Deus. Ele teve uns buraquinhos no corpo porque, né, criança custosa. Mas, graças a Deus, não era raiva animal, não tinha nada. Mas, realmente, existe esse monitoramento justamente para verificar esse andamento, se existe essa doença circulando aqui em Goiânia. Um beijo.